Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir a quarta temporada de Demon Slayer É isso mesmo, a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba Mas antes de mais nada eu peço para vocês aí deixar seu like, compartilhar o vídeo e comentar aí galera Qual é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba Fala tudo isso, bora começar Bom galera, antes de passar essa informação para vocês, eu tinha uma informação muito importante aí Sobre a quantidade dos episódios aí, oficialmente Demon Slayer ele vai contar com oito episódios É isso mesmo, oito episódios essa quarta temporada E além disso, aí dois especiais da compilação de Demon Slayer, o Arco da Vila dos Ferreiros Serão exibidos no dias 4 e 5 de maio E a animação aí da quarta temporada é do Estúdio Up Table E a estreia de Demon Slayer aí, a quarta temporada vai acontecer dia 12 de maio de 2024 Com um episódio aí de uma hora Então aí já vamos ficar atentos aí a toda essa novidade Eu recebi essa informação hoje e vocês sabem que quando eu passo aqui para vocês A informação é praticamente 100% do que vai acontecer aí E adiantando toda a história de Demon Slayer Então já lembrando para vocês galera, eu comentei nos meus últimos vídeos Que três episódios já daria a adaptação aí do Arco do Treinamento dos Hashiras Então temos duas coisas aí sobre esse Arco do Treinamento dos Hashiras Possa ser aí no caso a primeira situação, que eu acho que aqui vai acontecer mesmo Além desses três episódios, então sobraria cinco episódios que não são adaptação de mangá Mas assim, ser aquele não canônico e canônico ao mesmo tempo Então digamos que Demon Slayer, a quarta temporada do Arco do Treinamento dos Hashiras Ela vai conter bastante coisas que não tinha no mangá Porque aí sobra cinco episódios para eles acrescentarem o que eles quiserem Referente ao treinamento dos Hashiras Essa é a minha primeira hipótese, acredito que é isso que vai acontecer E a minha segunda hipótese, o que eu acho que vai acontecer aí A respeito dessa quarta temporada Vai ter aí no máximo cinco, seis episódios voltados ao treinamento dos Hashiras E os outros dois episódios, eles dão início aos arcos aí finais Que é o arco aí do Castelo do Infinito Então possa ser que acabe aí E depois ele transforme o arco do Castelo Infinito até o final de Demon Slayer em filme Uma das coisas aí que eu acho que vai acontecer Mas vamos logo pelo que interessa aí que eu separei aqui para vocês Eu separei galera, dois locais para vocês assistirem Tanto com o aplicativo quanto o site Então assim, basta que quando for aí a data de lançamento, dia 12 de maio Vocês verifiquem nesses locais se vai estar passando realmente E lembrando que a quarta temporada de Demon Slayer O primeiro local, o primeiro de todos é a Crunchyroll E até eu coloquei aqui na minha lista Crunchyroll é a retentora oficial do anime aqui no Brasil Quando lançar dia 12 de maio vai ser aqui na Crunchyroll A gente tem o aplicativo dele Em segundo temos o X-Animes Terceiro, o Romor Animes O quarto, o Anime TV O quinto, o Animes Brasil O sexto, a Netflix E o sétimo, o Better Anime Lembrando galera, em todos esses aí A gente consegue ver menos a Netflix, claro A gente consegue ver o filme que teve aí do arco da Vila dos Ferreiros Que conteve os dois últimos episódios da Vila dos Ferreiros E o primeiro episódio aí, uma parte do primeiro episódio Da quarta temporada de Demon Slayer Com o arco do treinamento dos Sashiras E o site, a Crunchyroll SubAnimes, AnimesOnline.site Animes Brasil Animes Online VIP Netflix E também Better Anime Todos esses sites aí também podemos ver Demon Slayer Bom galera, eu vou ficando por aqui Como vocês já sabem, um abraço do Buck Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau